Agora, nunca me esqueço de uma coisa no Ao Vivo que aconteceu. Porque o dança eu fiz na época do Faustão. E aí era tudo ao vivo ali. Ao vivo, meu irmão? Irmão, e aí teve, acho que era a semifinal, se eu não me engano. Sim, pode fazer, pode fazer. A minha parceira, ela começava aqui. Sim. A gente em todo o ensaio durante a semana era assim. A música tem aquele negócio assim, né? Tec, tec, tec. Começou. Aí a gente falou, no primeiro tec, você vem, porque eu tenho que ter muita força pra te impulsionar. Ela dava três mortal carpada em cima. E caí aqui, a gente começava a dança. Sim. Irmão, tec, tec, bum, Faustão. Parou, 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 parou. Meu Deus! Ela aqui, ó. Aí puxou, começou a falar, esse câmera aqui, não sei o quê. Começou a falar. Piada, e você aqui? Piada, piada. E eu aqui, ó. E eu aqui com ela. Que isso? Aí eu fiquei na indecisão. Porque eu falei, a qualquer momento ele pode começar. Aí eu fiquei na indecisão de descer ela, porque... Claro. Uma vez que está na frente da plateia... É difícil, pô. Você desfazer uma pose... E a plateia é que bota. Aí eu aqui, eu falei... Pelo amor de Deus. Aí ele... Agora é a hora! Dançando! Bum! Antes do primeiro tag, eu já... Pou! Joguei ela, porque não aguentava mais. Não aguentava mais. Aí ela parou. Aí eu mantive aqui, ó. Três segundos. Tudo tem o movimento... Aí voltou a música na hora certa e a gente começou. Irmão... Fiquei desesperado. Que desespero. Que desesperado. E você aqui? Vai logo, Faustão! Vai logo, Faustão! Eu fiquei desesperado. Vai, Nicolas! Vai logo, pô! Já joguei! Já joguei! Desespero. Já passou algum perrengue em gravação? Gravando, já passou algum perrengue que você falou? E se eu guardei pra história? Já passou algum? Já, muito, já. Muito, muito, muito. A cena que eu fiquei sabendo... Era Moisés essa novela. Eu ficava sabendo que o menino era meu filho. Aí beleza. Aí a câmera tava com a câmera no ombro aqui assim. E aí eu ia andando pra frente e o câmera andando pra trás, me acompanhando aqui, né? Sim. E tinha uma escada aqui, ó. E eu vendo, eu falei, pô, o cara vai cair. Aí ela... E a menina tinha que me dar... Ela tava aqui atrás e ela me dava a informação de que era meu filho. Aí eu perguntava, pô, ele é meu filho? 3, 2, 1, responde. Responde ela assim. Aí a câmera ia cair na hora. Eu segurei a câmera aqui, ó. Ele não tava vendo meu braço, né? A câmera tava no curso aqui. Meu Deus! Peraí, o câmera caído? O câmera... Ele dizia que ele burou, porque uma perna foi pro degrau. E aí eu segurei aqui, eu meio que abracei ele, a câmera aqui. E aí continuei a cena aqui, ó. E a minha mão tem tremendo aqui, ó. Que isso! E salvou a vida de um câmera, um abismo. E eu aqui, pelo amor de Deus, eu vou ser pai. Eu vou ser pai. E aí... Eu já sou pai. Eu já sou pai. Eu já tenho filho. Salvou o câmera. Segurei. Não, aí valeu a cena. No feeling, mano. Valeu a cena? Valeu a cena. A curiosidade pra quem revê a cena foi assim. Foi feita, hein? Acho que foi o último capítulo. Que doideira! Cara, loucura. Ô, Nicolás, meu brother, você sabe que todo pai de pet sabe que as reações dos gatos e dos cachorros são diferentes pra tudo, né? Exatamente. E o gato? Exato. Um gato macho querendo coisinha. Bom, nós vamos ver agora isso acontecendo na nossa frente. Porque começa agora o nosso Reação de Cachorro e Gato! Reação de Cachorro e Gato! Um gatinho fazendo carinho na ovelha. E ovelha o quê? Eu não sou ovelha, não. E você? Eu sou um gato. 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 Catarina. Catarina. E você? Seu nome? Meu nome é Péxi. Péxi. Péxi-sissi. 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 Calma, calma. Dá um gatilho doido em mim. Calma, calma. Bom, vou começar a ver as reações de cachorro e gato. Como, por exemplo, acontece assim, ó. Oi, acabei de chegar em casa. Como é que é o cachorro? Calma, calma. Que bom que você chegou, meu irmão. Putinha, tem tanta coisa pra te contar. Precisa ver o que eu tenho que te contar. Eu vou te contar já, Léo. Péxi-sissi. Calma, Péxi-sissi. Calma, calma. Péxi-sissi. Calma, calma. Bonitinho. Agora, gatinha, gatinha. Catarina, linda, cheguei em casa. Falou já. Primeira vez que tinha entendido. Boa noite aqui. Boa noite.